Sarau do Colégio Atenas envolveu os alunos que não perderam a oportunidade e mergulharam ainda mais fundo no universo da literatura. Dia de Sarau no Colégio Atenas é assim, um dia muito esperado, principalmente por exigir muita dedicação, tanto dos professores quanto dos alunos, que não pouparam esforços para transformar o prédio da escola em um verdadeiro centro literário, com espaços criados especialmente para homenagear grandes nomes da literatura brasileira. Além, é claro, do clássico Sarau, com direito a poesia e música. O Sarau Literário, ele realmente é muito esperado por todos nós, pelos alunos do nono ano e pela própria professora, orientadora do projeto, que é a professora Jane. A princípio, ela desde o início do ano, ela já começa a despertar nos alunos o gosto pelos grandes escritores e o conhecimento aprofundado da história de cada um. Nós elaboramos um projeto para que os grupos pudessem trabalhar, fazer a pesquisa e apresentar no dia de hoje, no final do ano. E tudo isso começou em grande estilo, com uma excursão que teve o propósito de inspirar os alunos a realizarem esse evento realmente marcante. Uma viagem a São Paulo, aos grandes museus, nós vamos ao Museu da Língua Portuguesa, fizemos a visita à exposição de arte contemporânea em São Paulo e o Museu do Futebol. Então, para ter essas ideias de como fazer um evento mesmo, que fosse grandioso, mas que também congregasse todas as ações dos nossos alunos. E o efeito é esse mesmo, divertido, essa coisa da interação dos grupos, para ser prazeroso. Na verdade, é a introdução à literatura de uma forma prazerosa. É um evento realmente de extrema importância. Inclusive, eu acho que deveria ser feito mais a miúde, né? Porque nós percebemos que hoje, os jovens, de modo geral, eles não têm muita sensibilidade literária. E é preciso que se cultive esse tipo de coisa. É claro que os alunos do Colégio Atenas não perderam essa oportunidade e se aventuraram ainda mais no fantástico universo da literatura. A professora Giane, que é quem fundou o projeto, ela dá muitos livros que a gente lê e tal, muitos projetos com livro. Só que a partir de agora, eu vou me interessar mais e tal. E como é tradição, os pais não ficaram de fora da atividade e foram convidados pela diretoria da escola e intimados pelos filhos a visitarem o evento. Achei muito bacana. Não só hoje o dia, mas eles estão envolvidos nessa atividade já tem mais de duas, três semanas pesquisando, batalhando, principalmente lendo, que faz tanta falta para a juventude. Os alunos se envolveram tanto com a organização, tanto que o sarau mudou até a rotina das famílias, levando mais literatura para as conversas do dia a dia familiar. Mudou muito o assunto em casa, a gente se empenha também, ajuda no que pode e é bacana ver eles crescendo e crescendo de uma forma tão saudável.